No ano em que se comemora o centenário do nascimento de Nadir Afonso, o realizador José Paulo Santos presta uma homenagem ao arquiteto e artista plástico com um documentário. Chama-se 1965, Panreal, um edifício de Nadir Afonso. Vergonha! Covardes! 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 Vergonha! O documentário é uma referência ao espaço privado onde estava localizado o imóvel projetado pelo artista plástico construído em 1965. O realizador é o nosso convidado, José Paulo Santos. Muito bom dia! Obrigada por estar connosco. Vamos só contextualizar. O espaço foi adquirido por uma cadeia de supermercados e acabou por ser demolido em fevereiro. Em abril de 2017 já tinham sido demolidas partes da fachada da antiga panificadora e no documentário mostra as manifestações, as tertúlias, as vigílias e até as audiências à Assembleia da República, até ao derrubo final do edifício. Exatamente. Quanto dessa primeira demolição em 2017, foi quando eu pensei eu tenho que atuar porque alguma coisa deve acontecer com este edifício e muito provavelmente não vai ser manter este edifício em pé. De lembrar que este edifício foi o último edifício de Nadir Afonso enquanto arquiteto. Era uma obra em Vila Real, mas eu acho que quem perde nem é Vila Real, é o país, é Portugal. É um edifício modernista. Estamos a falar de um arquiteto que trabalhou com Oscar Niemeyer no Brasil, com Corbusier em França, ou seja, um arquiteto de nome e que devia ser respeitado. E essa memória devia ser respeitada. Eu fiz a parte que me competia, ou seja, enquanto realizador eu comecei a atuar. Coincidiu com o ano do centenário, o fim do filme, mas eu não sabia qual seria o fim do filme, porque eu quando comecei a gravar o edifício e a visitar o edifício com pessoas que tinham memórias, porque é essencialmente um filme de memória, eu não sabia qual era o fim do filme, se o edifício ia ser demolido ou não. Desconfiava, mas o que é certo é que eu não sabia. Portanto, pretendeu alertar consciências. Não foi para criticar, foi mais para fazer essa alerta e preservar a memória do edifício. E houve uma associação que foi uma das vozes mais ativas na defesa deste edifício, da panificadora ou panreal, como era conhecido pelos habitantes locais. Sim. Há a associação Alter Ibi. Nós vimos agora a professora Mila Cibões de Abreu, que é uma professora da UTAD, que defendia o edifício. Felizmente que alguém o defendia, porque não era assim tanta gente, infelizmente. Não havia esta sensibilidade, não havia este reconhecido valor do edifício. Se calhar se as pessoas estivessem mais atentas, estivessem mais informadas, percebiam que o edifício efetivamente tinha muitos traços de arquitetura, era um edifício extremamente bem iluminado, tinha abóbadas, tinha um silo extraordinário, que eram todos os alimentos onde o cereal entrava e tinha que ser extremamente bem construído, porque senão a produção, se entrasse um bocadinho de umidade, era suficiente para ficar tudo estragado. Ou seja, era um edifício muito bem construído, muito bem feito, e a partir do momento que houve essa demolição clandestina, deu um ar mais degradado do que efetivamente o edifício tinha, mas era perfeitamente recuperada. E é uma pena. E eu, enquanto documentarista, há um realizador que diz que um país sem documentários é o mesmo que uma família sem álbum de fotografias. Então eu fiz este álbum de fotografia. E preocupa-me essencialmente a forma como a globalização quer vestir as nossas cidades, não é? De repente chega, demolui e fica assim. Também gostava de salientar que onde era o edifício de Nadir Afonso, neste momento é, pura e simplesmente, um parque de estacionamento, um supermercado, porque não construíram nada. Alisaram o terreno, puseram um alcatrão e tem carros por cima. E fica também neste documentário os testemunhos, antigos trabalhadores da Panificadora, vizinhos, acompanha também a viúva de Nadir, Laura Afonso, numa visita ao interior do imóvel já de veluto. Quais foram os sentimentos mais marcantes que ficaram nestas visitas a um edifício tão importante e que estava de veluto na altura? Eu, como habitante de Vila Real, fui ouvindo várias coisas. Até houve quem dizia que o Nadir Afonso nem sequer tinha assinado o edifício, ou que nem gostava daquele edifício. E eu, quando visitei com a Laura Afonso, ela dizia-me, porque eles viviam em Cascais, e quando iam para as Chaves, ela dizia-me, não, o Nadir pedia-me para parar-nos em Vila Real para ir ver o edifício, para desmistificar um bocadinho isto que às vezes ia sendo criado. Mas o que eu gostei mesmo de ter feito era um casal maravilhoso, que tinha casado lá há 36 anos atrás, e eu visitei o edifício com eles 36 anos depois. E houve toda esta dificuldade de eles perceberem exatamente onde é que se situavam no edifício, não é? Porque o edifício estava já em mau estado, e houve este procurar de se situar em determinado sítio. Eu confesso que quando comecei a rodar o filme, apareceu muito plástico, eu falo o menos possível, e a senhora quando está a entrar no edifício diz assim, então vamos lá visitar o edifício onde casamos há 36 anos atrás. E eu pensei assim, isto está tão plástico, está tão esquisito, mas de repente entram no edifício e o marido diz assim, nós estávamos sentados ali. E a mulher diz, não, nós estávamos daquele lado. E começa a discussão, começa o conflito, começa o cinema, não é? Muito bem. José Paulo Santos, agradeço mais uma vez a sua presença no Bom Dia. Aqui quem quiser saber mais pode ver 1965, Pan Real, um edifício de Nadir Afonso. Voltamos já a seguir ao intervalo. Até já.